Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Gente, nesse vídeo venho trazer para vocês uma dica sensacional. Você sabia que agora é possível sim você criar um adesivo personalizado baseado em você, do seu jeito, é verdade e já já vou mostrar para vocês como. Mas antes eu já peço que você já deixe o seu like aqui abaixo do vídeo, ajuda muito na divulgação, então se você não deixou o seu like ainda já taca o dedo aí no like. E se você é novo aqui em nosso canal, é claro, eu já quero te convidar a estar se inscrevendo e ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Já quero também te convidar a estar me seguindo lá no Instagram, me seguindo e comentando aí nesse post, é preciso comentar, tá? Eu vou estar te mandando um salve aí nos próximos vídeos. O link do meu Instagram você encontra aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, eu já quero mostrar essa novidade para vocês que o teclado do Google lançou, gente, é verdade, é o Gboard, o teclado do Google que lançou aí essa novidade, tá? Então vou estar abrindo aqui o meu WhatsApp e você está aí escrevendo, né? E você quer mandar o adesivo personalizado baseado em você. É bem simples, é só clicar aqui na logo do Google e ir até esse adesivinho aqui, tá? E tá aqui a novidade, olha só que bacana. Então, clicando no botão de mais ou até mesmo aqui no adesivo, tá? Você acessa aí essa novidade. Então, temos aqui a opção de criar, tá? Então, olha só que bacana. Adesivos personalizados baseados em você. Então, olha só o que que acontece, gente, se você clicar aqui em criar, tá? Então, você vai aí, ó, posicionar o seu rosto e vai clicar aqui na câmera. Então, tá criando aí. Show de bola, hein? Então, olha só, já vai aparecer aqui embaixo pra você, tá? Se você quiser personalizar, você pode, tá? Aparece aqui alguns modelos e, cara, achei parecido, tá? Esse segundo aqui eu achei mais parecido. Cara, eu só não gostei dessa blusa aqui lilás, mas tudo bem, né? Então, olha só, tem como você personalizar, mudar aí o formato do rosto, o cabelo, o olho, mas eu vou tá salvando assim mesmo. Então, olha só que bacana que ele vai criar alguns modelos aí. Se você quiser personalizar, você pode, tá? Então, ele criou aqui esses três modelos pra mim. O que mais gostei foi esse primeiro aqui de cima pra falar a verdade, tá? Então, vamos voltar aqui e, olha só, aqui em favoritos vai tá todos esses adesivos aí. Vamos ver agora como que a gente faz aí pra enviar, tá vendo? Já apareceu aqui embaixo. Então, pra você enviar é bem simples. Vai aparecer aqui os modelos, ó, tá? Os seus hermonges aí, adesivos personalizados. Então, você pode sim enviar aí pra os seus amigos. Cara, show de bola, né gente? Gostei muito dessa novidade aí. Só faltou tirar esse fundo preto, né? Não gostei muito desse fundo preto aí, não. É, não ficou legal esse fundo preto. Deveria ser como os novos adesivos aí do WhatsApp, eu pensei que era. Mas, mesmo assim, essa novidade é bem bacana aí pra gente tá utilizando aqui no teclado do Google, o Gboard. Se você ainda não utiliza esse teclado, vou tá deixando o link dele aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? É um teclado aí que eu não deixo faltar no meu celular. Eu sempre estou utilizando ele. E pra você ter esse novo recurso aí, se você não tem ainda, é só se tornar aí um testador beta, tá? Vou mostrar pra vocês. Eu acredito, eu não sei muito bem, mas eu acho que essa novidade aí saiu para os testadores beta do teclado. É muito simples você se tornar um testador beta. Após aí uns 15 minutos, você pode atualizar o teclado pra essa nova versão e utilizar aí esse novo recurso. Bem bacana. Então, estamos aqui na tela com o aplicativo aberto. Você vai arrastar aqui pra cima, tá? E logo aqui abaixo vai ter a opção pra você participar aqui do programa beta. Então, é só clicar e esperar aí alguns segundos e atualizar. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado dessa novidade aí do Gboard. Se você gostou da novidade, gostou do vídeo ou não gostou, é importante você avaliar. Mas se você gostou e não deixou seu like, já taca o dedo aí no like. Compartilha esse vídeo aí nessas redes sociais, ajuda muito. E se você é novo aqui em nosso canal, não perca tempo. Se inscreva e ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum dos nossos vídeos. Então, é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!